Fala pessoal, beleza? Luciano aqui de novo no canal do Nerd Week. Hoje vamos trazer dois produtos da AMD para vocês, a linha FX6350 e 8350. Um é o 6 cores, 6 núcleos de processamento e o outro de 8 cores, 8 núcleos de processamento. Estamos em mãos aqui, o FX6350, ele não é processador novo, ele já saiu tem tempinho já, a novidade dele é o Ref Cooler, o Ref Cooler, nós já falamos dele com a entrevista que fizemos com o Alfredo Reis lá da AMD, que ele foi fabricado pela Cooler Mater, qual a diferença desse processador na verdade, ele tem um clock um pouco maior, um cache um pouco maior, ele tem 3.9 GHz, pode chegar até 4, vamos fazer um clock maior, são 16 de cache e um L2, são 6 MB de cache para o L2, ele está em uma faixa de mercado de aproximadamente uns R$ 500, R$ 500, R$ 600, nós precisamos da internet, tem mais ou menos esse nível o valor dele e vamos testá-lo junto, em comparação com o outro processador que é um 820, uma FX120 que é da linha Budoser, da família Budoser que é da primeira geração, esse aqui da família Fissera já, ele é uma outra família já, de processadores FX, que o foco dessa linha aqui, como vocês já devem saber, é da linha Gamer. E aqui temos também o FX8358, ele já é um Afraport, 8 núcleos, praticamente o mesmo esquema lógico seguia lá da família Budoser, também da família o FX8358, também com o R$ 500, ele é um pouquinho mais paludo, ele tem, é, são, se não me engano, eu acho que é uma matrícula de uma matrícula aqui, vamos lá, são 4.2 GHz máximo no seu clock, né, ou seja, é o máximo que ele chega, só que o problema dele é que fosse 4 GHz de clock, são também, quantos aqui? são 16 MB também, então pra lutar com o Cache, 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 Cache e também são 8 MB no L2, o preço dele é um pouquinho mais caro, né, por ter processamento do grupo pra games, se terem 8 núcleos especificamente pra isso, não é, não tem uma divisãozinha pra matar com a maturadora, tem uma divisãozinha ali pra matar com a maturadora, tem uma divisãozinha ali de R$ 9,850 até R$ 1.000,00, nós vimos na internet também, junto vamos fazer a comparação também entre outros processadores, nós falamos, a primeira linha, a família do dozer, o octa-core, vamos fazer a comparação também, como ele se sai, como o M3 se sai em relação ao octa-core, e como esse octa-core sai em relação ao outro octa-core, ao M3 se sai em relação ao outro octa-core, todos da AMD, então vamos fazer comparativos com Intel, então somente com famílias diferentes da AMD, beleza? Fiquem ligados aí, então vamos abrir aqui o FX6350, tem um blocozinho aqui, pra gente tirar, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, abrindo, caixinha bem organizada, olha só, pode ir esparadinho, o poder tá aqui, o processador tá aqui, e aqui embaixo tem um trocinho que eu acho que é o manual de instruções, vamos lá, vamos tirar aqui, um pouco, juntar, tudo, pra ser um poder que eu dei conta, o processador, o bichinho é parro, legal, tá, olha só, olha o tamanho desse monstrinho, esse é o puller wrap, ele tem um pavulão, então, dá um dissipador gigantesco aqui, então, tem uns que manda o calor pra cá, tem que cortar o puller, né, mandar o calor pra fora, a região da pasta térmica, bonitinho, fica bem organizadinho, bem bonitinho, encapadinho pra não dar problema, tudo mais, frente nos pullers que vem, já o dissipador que não é encapadinho, tem um pouco, né, ouro, tudo mais, vamos lá, deixa o pavulinho aqui, e aqui, realmente tá aqui no pano, que é o processador, tem um manualzinho, né, tudo mais, com os núcleos desbloqueados, e aqui está, o processador, esse aqui é o, é o meu dissipador, né, aqui, tem um manualzinho, mas, com os núcleos desbloqueados, tinha uma linha da FG, se não tinha os núcleos desbloqueados, se queria hexatório, mas, obviamente, com quatro núcleos funcionando, tinha que ter toda uma placa-mãe que fazia os próprios, os dois núcleos ficarem liberados, esse aqui já é, liberados os seis núcleos, e tudo mais. E com isso vamos fazer os primeiros testes, em comparação com o outro octa-core, tá aqui na giração de U12, beleza? Vamos abrir agora, o 8T50, o octa-core, vamos lá, eu tenho um claquezinho também, acho que eu não tenho aqui, as coisas fora, deixa eu ver, chato é só você deixar assim, eu posso ver aqui, o pavulinho vai desecher, pra tirar e não, ela vai acabar com a caixa, E aí, novamente o meu sistema, temos o puller, o draft, aqui, a caixinha dele, as outras linhas FX, eles tinham pullers diferentes do U12, né, que eu acho que era um pouco maior, do que os outros pullers que tinham de fábrica, já da própria AMD. E o que foi, na verdade, um grande problema, da processadora da AMD, são, foram os pullers de fábrica, que eu vim já com processador, normalmente, pra uma série game, você tinha que comprar um, com um puller mais pavudo, agora com essa parceria com a Puller Master, eles fizeram esses pullers mais pavudões e tudo mais. Ele é um pouco maior, eu acho, do que os pullers que tinham já com o U12, tá, dá pra ele ser uma geração. Só que esse aqui, pelo jeito, parece ser bem mais potente, tem uma rotação bem maior, pra dissipação de calor. É literalmente o mesmo puller do outro processador, o 6350, não tem coisa diferente. Vamos lá, pegar aqui, aqui está o processador em si, vamos abrir também, vamos tirar pra caixinha, e não mudou muita coisa em relação à outra caixa. O processador, está aqui, de oito núcleos, né, e tudo mais, tem um adesivinho pra você quiser, pra realizar seu monitor, se eu, claramente, você coloca um da AMD, pra falar, olha só, Forward by AMD. É isso aí, agora vamos fazer as comparações, se liguem aí, continuem acompanhando. E aí